Essas 16 obras que estão aqui na exposição, elas são fruto da tese O Cuidado em Saúde e Arte na Percepção de Estudantes de Fonodiologia. E essa tese aconteceu da seguinte maneira, dentro do programa de fonoterapia intensiva, a gente promoveu uma sala de arte, onde eram realizadas algumas ações de aquarela e outras discussões a respeito de arte, mas proporcionar essa sala de arte naquele ambiente, especificamente da área da saúde, e voltado para mexer com o processo de formação dos estudantes de Fonodiologia, foi a proposta de uma intervenção artística. E a partir desses acontecimentos, a gente discutiu depois com os alunos como que eles perceberam isso. E a partir do levantamento daquilo que foi traduzido por eles, da percepção deles nessas rodas de conversa, eu fiz a minha leitura, a minha interpretação da interpretação deles. Uma coisa bastante impactante, que a gente percebe muito na formação deles, que acaba se tornando, como o quadro geral da formação da saúde no Brasil, uma formação bastante voltada para o cuidado técnico em saúde, e menos voltada para o cuidado humano. Outra questão que passa por esse mesmo viés é em relação aos limites da relação. Qual é o limite da relação entre um profissional de saúde e um paciente, um usuário? Existe um limite? Isso é uma regra? Não é? Essa foi uma outra questão levantada. A minha linha artística foi me permitir que cada assunto que eu fosse tratar, discutir, me trouxesse o seu próprio desejo, de ser manifestado como. Não, esse assunto aqui está me trazendo uma impressão de colagem, porque são camadas, sobreposições, e aí eu trabalhava com colagem. Não, esse assunto aqui eu estou enxergando de uma maneira bem objetiva, com uma pintura rápida. Aí eu trabalhava com uma pintura rápida. Eu fui me permitindo essas variações. É claro que cada um faz uma leitura individual diante de qualquer obra, né? Mas na medida do possível, se as pessoas procurarem, a partir do todo da exposição, repensarem as suas relações, seja como profissional de saúde, ou como usuário do serviço de saúde, como é que está a sua relação com o seu médico, com o seu fonoaudiólogo, com o seu fisioterapeuta. Você se sente à vontade para perguntar as coisas? E não só repensar, porque acredito que nós, como usuários, a gente sente muito isso. Mas se permitir, se posicionar um pouco. Se de repente o médico, porventura, está sendo bastante objetivo, você tem uma outra questão, coloca isso. Isso é um direito do paciente e mais do que um direito a um exercício de humanização, né?